Já foi aberto o prazo para os brasileiros acertarem as contas com o leão. Mas eu não me refiro literalmente ao animal leão. O governo federal adotou o leão como representante do tributo num claro sinal de demonstração de força, respeito, justiça e o mais importante, quis deixar claro que não aceita a sonegação de impostos. O governo, em 1979, quis fazer uma publicidade para divulgar mais a questão do imposto de renda. E entre várias discussões, chegaram na imagem do leão, por ele ser um animal forte, que coloca respeito, ao mesmo tempo é um animal justo, que não ataca sem avisar. Então a Receita quis passar isso como seu símbolo para as pessoas com relação ao imposto de renda. Segundo especialistas, o imposto de renda é o que mais arrecada dinheiro para os cofres do governo federal. Foi criado a partir de lei discutida e aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente da República, Arthur Bernardes, em 1922. Esse dinheiro é para ir para todos os tipos de infraestrutura do governo, desde o Bolsa Família, saúde, educação, segurança, malha viária. Então, assim, é o principal locomotivo de dinheiro do governo para que ele possa transferir a renda para os municípios mais pobres e automaticamente socializar todos os serviços do governo. Devem declarar o imposto de renda pessoas com rendimento anual superior a R$ 28.559,70. Em 2023, além do que já é de costume, o contribuinte deverá se atentar para algumas mudanças. Duas mudanças importantes. Uma é a presença de você receber por PIX. Para quem tem restituição a receber do governo, inclusive a opção do PIX vai estar preferencial das contas correntes e poupança. E a outra mudança é que, até o ano passado, quem tinha qualquer ação na Bolsa de Valores é obrigado a declarar o imposto de renda. Esse ano, não. Apenas as pessoas que compraram ou venderam mais de R$ 40 mil em ações ou, então, vendeu menos de R$ 40 mil, mas num único mês ela vendeu R$ 20 mil em ações. Então, com esse valor, ela tem imposto a pagar sobre aquela venda. Aí ele é obrigado a declarar. Mas, caso contrário, ele pode movimentar, não é preciso fazer a sua declaração. O restante continua tudo da mesma forma. Pelo terceiro ano consecutivo, o prazo para realizar a declaração do imposto de renda foi estendido. Tradicionalmente, o prazo iria até abril. A data limite agora é 31 de maio.